Hoje eu vou descobrir se é possível ganhar mais de 20 mil reais em uma hora usando a antecipação do saque FGTS. Ultimamente eu estou vendo várias pessoas na internet e até mesmo influenciadores gigantescos divulgando sobre como milhares de brasileiros estão supostamente ganhando dinheiro de forma fácil sentado no sofá em apenas uma hora. Tudo isso apenas pegando um dinheiro que já é deles e que todo brasileiro que trabalha ou que já trabalhou com carteira assinada tem direito. O tal do FGTS. Então hoje eu vou descobrir na prática se tudo isso que estão falando é golpe ou não. Já pensou em ter aquele dinheiro para começar um negócio novo e sair da CLT ou quitar aquela dívida com o banco? Você pode conseguir tudo isso simplesmente sacando um dinheiro que já é seu por direito. É isso que muitos influenciadores estão falando. Mas será que é realmente assim que funciona? É tão fácil assim sacar esse dinheiro que todo mundo realmente tem direito? Bom, para começar a desvendar isso eu vou começar vendo um dos vídeos que esses tais influenciadores estão postando sobre isso. E vou analisar tudo o que está sendo dito. Palavra por palavra. Como sacar todo o FGTS? Dinheiro na mão e até uma hora. Saiba como. É, já começou parecendo bem tentador. Você ainda trabalha com carteira assinada? Também dá para sacar. Tá, pelo que eu estou entendendo ele tenta explicar um pouquinho mais o que é o FGTS. Primeiro passo é você ir no link que eu deixei aqui no vídeo e mandar uma mensagem para Novo Horizonte. Ele falou que precisa ir na descrição do link e mandar uma mensagem para um tal de Novo Horizonte. Daqui a pouco eu vou ver o que é isso. Bom, depois disso a gente vai lá em mais, aqui no canto inferior direito. A gente clica e vai até a opção... Pera, ele está narrando por cima de uma imagem que não foi ele que gravou? Você pode sacar ele direto para o teu bolso, pagar uma taxinha e ter o dinheiro na mão para usar como você quiser. Investir como você preferir. Com certeza você vai ter mais de 3% ao ano, né? Então você investe sem ter que depender da taxa de rendimento do governo. Isso parece bom, ele quer falar que se você sacar esse FGTS, você pode investir e ganhar mais dinheiro. Bom, esse vídeo foi muito polêmico. Aliás, ele tem 113 mil visualizações. Ó, esse tal Divano comentou... Cuidado, você perde o direito ao saque integral do FGTS em caso de demissão e outros direitos. Além de ficar 24 meses no mínimo preso a saque aniversário, caso queira voltar para a modalidade de saque e rescissão. Cara, isso eu até acredito que seja verdade. E que o Peter realmente faltou falar sobre isso. Até porque na realidade, quando você quer passar do saque e rescisão para o saque aniversário, é isso que acontece mesmo. Até porque o governo estimula dessa forma. Então eu não acredito que seja por causa dessa plataforma que ele mostrou. Ó, esse tal de Matheus disse... É um empréstimo bancário. E por isso uma porção grande do valor ficará com o banco. Mas é uma forma segura e prática de resgatar um din-din que estava parado e não teríamos como acessar de qualquer forma. Eu fiz com o Novo Horizonte e deu certo. Em menos de uma hora eu tive o valor necessário. O que o Peter está mostrando aí realmente pode ser um formato de empréstimo. Mas o diferencial é que é um empréstimo com garantia do seu FGTS. Ou seja, você empresta o seu dinheiro para um banco, o banco te manda o dinheiro integral e você paga uma taxa em cima disso. Você não paga por mês, você paga numa taxa fixa, única. Ou seja, provavelmente você já sabe o quanto que vai receber e aí fica a seu critério saber se você quer antecipar ou não. O Emmanuel disse... Bom, eu acho que eu já vi o suficiente, então bora fazer esse teste logo e ver se é realmente fraude ou não. Eu quero realmente descobrir se eu vou receber esse dinheiro na minha conta de forma rápida ou se eu vou perder literalmente tudo. Antes de começar eu preciso explicar que no meu caso eu não tenho FGTS. Afinal, eu não trabalho com carteira assinada. Bom, mas eu tenho muitos amigos que trabalham de carteira assinada. E para trazer esse teste para vocês eu pedi emprestado para um amigo meu. Que é lógico, com a permissão dele emprestou para a gente descobrir se é fraude ou não. Entrei no link e vou começar uma conversa pelo WhatsApp. Clicar em iniciar conversa. Olá Novo Horizonte, vim através da dedicação do canal Nerds de Negócio e gostaria de mais informações sobre a antecipação do FGTS. Seja bem-vindo ao atendimento exclusivo da Novo Horizonte Promotora. Eu acho que quem está me atendendo agora é um bot. Para entender melhor, vamos fazer uma simulação sem compromisso do valor liberado no sistema do banco. Menos mal que é sem compromisso. Primeiro, acesso ao aplicativo do FGTS. Tá, isso daqui é um passo a passo que eu vou ter que seguir dentro do meu celular. Como dá para ver, eu tenho aqui no meu aplicativo R$ 2.097,89 dentro do meu FGTS. Vou aqui embaixo em saque aniversário. E aí eu preciso deixar essa modalidade de saque aniversário ativo, que já está. Tá, vou voltar aqui para a conversa. Em seguida, clique no quadrado verde e depois autorizar bancos. Tá, vamos aqui para o aplicativo de novo. Quadrado verde, autorizar bancos. Segunda opção, empréstimo, saque aniversário. Aí vai ter algumas textos aqui que eu vou passar. Li e aceito os termos e condições. Pelo que ele está me pedindo aqui, eu preciso adicionar alguma instituição financeira para cair meu saque aniversário. Aí ele está me pedindo aqui para adicionar Paraná Banco. E credita aqui. Perfeito. Pelo jeito eu consegui aqui, vamos para o próximo passo. Não é necessário ter conta nesses bancos. Esse passo é apenas para simulação. Após seguir os passos, é só enviar seu CPF e data de nascimento. Bom, vou enviar meu CPF e minha data de nascimento. Bom, acabei de enviar, vamos ver o que ela vai responder. Vou fazer a consulta agora mesmo num sistema para você. Aguarde um momento, por favor. Será que eu vou conseguir sacar esses R$ 2.000 do meu FGTS de forma fácil e rápida? O valor que será depositado em conta é R$ 1.647. Tá, pelo que eu entendi, na verdade, eu consigo retirar R$ 1.912,62 se eu fosse sacar pelo saque aniversário desses R$ 2.097 que eu tenho guardado. E eu iria receber em uma, duas, três parcelas o valor total. Ou seja, três anos levaria para tirar esses quase R$ 2.000. O valor será depositado em conta é R$ 1.647. O banco faz antecipação do seu saldo total do FGTS e desconta a partir de R$ 1.79 ao mês. Tá, resumindo. O que eles falaram é que, tirando o valor que eles cobram para fazer antecipação, de R$ 1.912,62 que eu receberia em três anos, eu posso receber R$ 1.647 na hora. Ó, ele até falou aqui, ó. Você recebe agora o que eu receberia ao final de três anos. Vamos fazer? Após a assinatura digital, o dinheiro cai na sua conta em até 24 horas. Eu vou fazer um cálculo rápido na calculadora aqui. Se eu tinha R$ 1.912,62 bloqueado, e no final eu vou receber R$ 1.647, logo a taxa que eles retiraram foi de R$ 265,62. Tá, e cabe a você entender se isso vale a pena para você ou não. Tá, é necessário enviar apenas uma foto do seu RG frente e verso. Bom, ele está me mandando enviar vários documentos diferentes. Eu vou enviar para fazer o teste, porque eu quero ver se esse dinheiro vai cair na minha conta. de verdade. Ó, nos dados bancários para fazer o depósito, eles dizem que os dados bancários precisam ser no nome que está o FGTS. Tá, depois que eu enviei tudo, ele me disse que está tudo certo. Por gentileza, não retire a autorização dos bancos até o valor cair na sua conta para que o banco faça as validações necessárias. Tá me parecendo até que bem seguro. Ah, ele me enviou um link para uma assinatura digital. Então, bora assinar. Aliás, eu vou ter que mandar o meu amigo assinar, né? Bom, depois de assinar tudo e enviar alguns dados meus, eu enviei um print que eles me pedem e... Perfeito. Agora é só guardar a análise e o banco tem um prazo de até 24 horas úteis para depositar seu valor na conta. Quando cair o valor, me avisa, por favor. Então, bora esperar. Daqui a pouco eu já volto falando se o valor realmente caiu na minha conta ou não. Milionários, e adivinha, realmente caiu. Olha o print aí. R$1.649,47. Então, querendo ou não, isso não é fraude. Realmente você consegue antecipar o seu saque FGTS de uma só vez em menos de um dia. Aliás, eu estou até com a mesma roupa porque não levou nem um dia para eu receber esse valor na minha conta. Bom, se você se interessou pelo serviço da Novo Horizonte, entra aqui no link que eu deixei na descrição e nos comentários fixados e você vai cair diretamente no WhatsApp deles. Bom, deu para entender de fato que realmente o dinheiro caiu na minha conta, milionários. E eu até parei para conversar um pouquinho melhor com eles para entender como realmente funciona isso. Eu vou te explicar desde o começo. O FGTS, o Fundo Garantidor de Tempo de Serviço, foi criado pelo governo para que você use ele em momentos de crise. Serve para quando você sair da empresa ou for demitido, você ter algum dinheiro para sobreviver. Todo mundo que tem carteira assinada recebe o FGTS. Porque parte do seu dinheiro que você recebe todos os meses vai automaticamente para esse fundo. Ele é como se fosse uma poupança automática de quem tem a carteira assinada. E ele realmente age como uma poupança, porque esse dinheiro ele vai rendendo até o momento que você retirar ele. Mas para você ter noção, ele rende menos que 5% ao ano. E isso é nada. Isso é realmente muito baixo. Ou seja, nem valeria a pena deixar esse dinheiro guardado. Era melhor você pegar esse dinheiro para você e você mesmo investir. Bom, como vocês entenderam, você só pode retirar esse FGTS depois que você sair do seu emprego. Mas como não vale a pena esperar, o governo lançou um tal de saque aniversário do FGTS. Onde você que era o trabalhador, você poderia retirar parte desse dinheiro que estava guardado no FGTS antes de você sair da empresa. O problema é que quando você adere diretamente ao saque aniversário, você não consegue sacar o dinheiro inteiro que você tem guardado. Exemplo, digamos que você tenha 8 mil reais parado no seu FGTS. Se você aderir ao saque aniversário, você poderia retirar mais ou menos 20% desse valor por ano. Ou seja, mais ou menos 2.250 reais por ano. O que levaria muitos anos para você conseguir sacar tudo na realidade. E aí que vem essas empresas como a Novo Horizonte, que antecipa o saque FGTS. Quando você adere, por exemplo, a essa empresa que o Peter falou, você consegue sacar o dinheiro integral. Ou seja, você conseguiria sacar esses 8 mil reais que você tem guardado em cerca de, sei lá, uma hora. Muito melhor do que vários anos esperando, né? Bom, em contrapartida, você pagaria uma taxa por isso. Algo que se você fosse esperar pelo saque aniversário, você não pagaria essa taxa. Mas é lógico, quando você quer as coisas na hora, você paga por isso. Mas pelo que eu entendi, a Novo Horizonte pratica uma das taxas mais baixas do mercado. Com a menor cotação de juros possível. Que antes era 1,99% ao mês e agora está por 1,79% ao mês. É milionários, isso daqui daria mais ou menos 22% ao ano antecipado. Mas, em contrapartida, você teria esse dinheiro de forma rápida dentro da sua conta. Para você utilizar da forma que você quiser. Às vezes comprar uma casa, às vezes comprar um carro. Ou até mesmo investir no seu próprio negócio. E é importantíssimo lembrar que essas são as desvantagens maiores que eu vejo. O fato de você pagar para retirar, muitas vezes depende da sua estratégia, não vale a pena. E até o fato de que se você pegar esse dinheiro antes de sair da empresa, um dia que você for demitido, por exemplo, você não terá mais saque FGTS. Até porque você já sacou tudo. Então depende muito do seu momento atual. É você entender se realmente vale a pena pagar para ter esse dinheiro antes. Ou é melhor para você esperar muitos anos para retirar esse dinheiro. É bom lembrar que sim, isso é um formato de empréstimo. Mas não é aquele empréstimo que você conhece, onde você vai pagar todos os meses alguma coisa, não. Digamos que você tem 8 mil reais no FGTS. Eles te emprestam esses 8 mil reais e retiram a porcentagem deles em cima. E utilizam o seu FGTS como garantia. Logo, você tem uma taxa pré-fixada antes de aderir a isso. Ou seja, não tem problema algum de fazer esse saque. Vocês até viram que eu consegui retirar facilmente ele através do WhatsApp. Sempre vai ver as desvantagens e até mesmo as vantagens. Depende muito do seu momento, mais uma vez. Eles até me disseram que você só consegue sacar se você tiver acima de 300 reais guardados no FGTS. E que você pode pedir até mesmo se você for demitido por justa causa. E isso é muito bom. Ah, falando nisso, é legal lembrar que o dinheiro é liberado até mesmo quem está negativado. Então se você está aí desesperado por dinheiro, pode ser uma oportunidade. Mas lembre-se que você está pagando por isso também. Coloca na ponta do lápis pra ver se vale a pena. Bom, é isso milionários. Lembra que está tudo no mindset. Bora ganhar dinheiro.